Vou ensinar a você de uma forma simplória o caminho para ser abençoado. Todo mundo quer ser abençoado e talvez hoje seja o dia de você dar uma virada na sua vida, talvez de abrir os seus olhos, um dia de parar de brincar, de ser religioso. O sucesso na vida do cristão está no posicionamento. É na fé, é na esperança de que Deus pode reverter qualquer situação. Eu creio que Deus pode reverter toda e qualquer situação na hora que Ele quiser. Não sou eu que mando nele, é Ele quem é soberano e decide todas as coisas. Mas você precisa fazer a sua parte para que você seja abençoado. O profeta Elias surge lá em 1ª Reis, capítulo 16, ele aparece, ele era da cidade de Tisbé e ele então vai para Israel, as tribos do norte, no objetivo de restaurar a vida e o relacionamento daquelas pessoas com Deus. Ele convoca e convida as pessoas para irem para o Monte Carmelo, eles sobem e vão para o Monte Carmelo. Todo o povo está ali reunido e a Bíblia diz em 1ª Reis 18, 30. Ele não chega, ele pega desafio às pessoas, a gente vai falar sobre isso depois, mas ele começa da forma mais importante e relevante. A Bíblia diz que Elias começou a restaurar o altar do Senhor para tudo. Eu quero convidar você agora a restaurar o seu relacionamento com Deus. Qual pedra está desalinhada? Qual pedra está desajustada? Eu quero dizer, para que você seja abençoado, primeiro, restaure a sua vida e o seu relacionamento com Deus. Você está pronto para isso?